Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, hoje diretamente de Toronto, no Canadá. Que jornada foi chegar até aqui, hein? Quem me acompanhou aí viu, foi uma guerra, foi uma longa jornada. Tudo na minha vida tem que ser uma aventura, tudo tem que ser difícil, mas foco, força e fé, desistir, nunca é uma opção. Então conseguimos todos os papéis que eu precisava para chegar até aqui e é papel, vou mostrar para vocês, é papel que não termina mais. Viajar já era difícil antes dessa pandemia, agora meus amigos, se preparam porque o negócio está complicado, muito papel, muito caro. Vou mostrar aqui um pouquinho dos papéis que eu precisei para chegar até aqui. Ó, esse é o teste que eu fiz antes de viajar, até 72 horas antes para você embarcar, negativo. Visto de trabalho que eu tanto precisava do Canadá, consegui. Você tem que provar para onde que você vai, para onde que você vem. Você tem que fazer uma reserva num hotel, três dias onde eu estou agora nesse hotel aqui. Todo mundo que chega no Canadá tem que fazer uma quarentena de 14 dias no país. Os primeiros três dias desses 14 tem que ser num hotel que foi autorizado pelo governo canadense. Muito caro, gente. Não vou mentir para vocês. Cadê o preço aqui? Aqui, ó. Oitocentos e setenta e três dólares e noventa e nove centavos. Não sei se está dando para ver aí. Isso em real é vezes 4.3. Faz a conta aí para ver quanto que fica. Vou contar um pouco desse hotel para vocês, mas vamos continuar com os papéis. Biometric Information, governo do Canadá. Tem que pegar suas digitais. A carta que eu usei para pegar o Work Permit aqui, quando eu cheguei, contrato de trabalho. Vim trabalhar no meu documentário, tem que provar tudo. Biometric Introduction Letter. Depois que você sai do hotel, você precisa ficar 11 dias em algum lugar sozinho. Eu tive que alugar um Airbnb. Está aqui a prova do Airbnb, que eu vou ficar os próximos 11 dias. Do dia 28 até o dia 9. Também saiu caro pra caramba. Carta do Sean Cisterna, o diretor do meu documentário, da Mythic Productions. Carta da Actra, que é uma associação de atores, atrizes, diretores de cinema aqui, para mostrar que eu, chegando aqui no Canadá para trabalhar nesse documentário, não ia tirar o emprego de alguém, de nenhum canadense. O Sean teve que pedir um permisso especial, que ele teve que pagar 230 dólares. Está aqui a prova que ele pagou, que eu peguei esse número, que ele pegou esse número, que eu iria usar, né, para tirar o Work Permit. Esse daqui, meu voo, que eu estou indo agora para Calgary. Você tem que passar 3 dias no destino onde você chegou, para depois continuar a sua jornada. Cheguei em Toronto, vim para o hotel aqui e agora continuo. E Traveller Form Information, aonde que eu vou fazer minha quarentena. Endereço, telefone, os agentes do Canadá podem me ligar a qualquer momento, podem vir aqui, ver se eu estou realmente no hotel, até o Airbnb, para ver se eu realmente estou fazendo essa quarentena. Quando eu cheguei no Canadá, fiz um exame, também outro exame, de Covid negativo, graças a Deus. E agora vou ter que fazer um outro terceiro exame, no oitavo dia aqui no Canadá. Olha que interessante. Eles te dão um kit, que você mesmo faz o exame, né, do nariz. Você mesmo faz dentro desse kit, tem todas as informações aqui em como fazer. Você faz uma ligação com uma enfermeira por internet, conversa com ela e ela vai te instruindo, né. Você tem que provar que você é você mesmo, mostrar o seu passaporte, com a sua foto, com o seu nome. E aí você manda isso aqui por correio, você deixa para fora da sua porta. Eles vêm buscarem o teste do oitavo dia e o último teste que você tem que fazer para provar que você não tem Covid, nem contraiu o vírus na sua viagem para o Canadá. O hotel, quando me... Primeiramente, deixa eu falar, desculpa a minha camisa da O'Hunter, chique, hein. A parceria com a O'Hunter bombando está meio amarrotada, mas eu estou vivendo dentro de uma mala. Então, tudo bem, vocês me perdoam. Primeiro vídeo sem chapéu, hein, outra coisa. Eu não sou careca, mas eu amo chapéu, estou acostumado a usar chapéu. Tenho certeza que eu vou odiar o fato que eu não usei chapéu nesse vídeo. Quando saí, eu vou falar, putz, por que eu não usei chapéu? Mas, bora lá. O hotel, quando eu fiquei sabendo que ia ter que ficar no hotel três dias, eu fiquei puto, obviamente. Caro pra caramba, 800 dólares canadenses, mais de 800 dólares. Três dias sem poder sair do hotel, eu falei, não, vou ficar louco, né, vai ser terrível. Mas, gente, a verdade é que é top pra caramba. Fora o preço, que é muito caro, eles trazem três refeições pra você por dia, no café da manhã, no almoço e no jantar. Alguém vem, bate na porta, entrega ali, tem um saco, você abre a porta, pega, come. A comida é boa, já comi salmão, já comi frango com arroz, panqueca de manhã, fruta, cinnamon buns, cookies, chips, água, pop, o que você quiser pra tomar. Só não tem cerveja, né, mas tem refrigerante. E você, pô, você fica de boa aqui, tô trabalhando pra caramba. Fui convidado pra fazer um TED Talk em Cali, tô super feliz. Tô terminando meu terceiro livro, tô montando aí um evento em Brasília com o Ministério da Cultura. Enfim, muitas coisas aqui, então tô trabalhando bastante, porque não tem ninguém pra te distrair, encher seu saco. Vou mostrar o quarto pra vocês, é lindo. Tem uma vista aqui, mais ou menos, mas dá pra ver a torre, a Centauri, que já foi a maior torre do mundo. Hoje é a segunda, fizeram uma em Dubai. Chega a ser o cartão postal aqui do Canadá, de Toronto. E tô de boa, tô aproveitando pra caramba, que não vou mentir pra vocês, tô aproveitando pra caramba minha quarentena de três dias nesse hotel aqui. Fora o preço, bem tranquilo. E o quarto é top, é grande. Vou mostrar pra vocês agora esse quarto que eu tô passando esses três dias aqui no Canadá. Ó, a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é a vista que eu tenho aqui do meu quarto. Olha como é que a janela aqui dos quartos ficam sujas, por causa do inverno. Não sei se tá dando pra ver, mas fica bem suja. Ó a bandeirona do Canadá ali. Tem uma escola aqui, ó, de moto, como dirigir as motos aqui. Muito engraçado, fico vendo os caras dar volta o dia inteiro. Tá calor, verão no Canadá agora. A vista é mais ou menos, né? Mas ó, a torre lá. CN Tower. Top. E eu tô do lado do aeroporto aqui, ó, bem pertinho. Os hotéis que são autorizados aqui pra fazer esse trabalho pro governo, são todos pertinho do aeroporto. Vamos lá. Minha cama está... Eu gosto de usar cama, viu? Todo dia. Todo dia, ó, tá aqui o quarto. Gostei demais desse papel de parede. Gostei da cor. Gostei. Vou pôr na minha casa um dia. Ó, aqui é o trabalho. Computador. Tem uma televisão aqui. Top demais. Escritório. Tem ar-condicionado também, que tá um calor terrível aqui. Televisão grande. Dá pra assistir Netflix. Amazon Prime. Tem a televisão do Canadá também. Meu chapéu. Eu amo esse chapéu demais, gente. Com a pralana. Lindo demais. Minha bota. Ó, eu usei a meia do Canadá pra dar sorte pra nós aqui na vinda. Bota Os Moiadeiros. Ó que maravilhoso que tá essa bota aqui. Gostei demais. Curti muito. Vou usar como embaixador de Calgary. Fazer ela brilhar aqui. Ó a minha mala. Clarita me ajudou a fazer. Tá uma zona. Resta minhas coisas aqui. Tem micro-ondas. Geladeira. Ó o que eu falei pra vocês dos drinks. Que top. Recheado. Temos um ferro. Se precisar passar roupa. Ó aqui, ó. Ali, ó. A comida vem nessa bolsa que eles batem na porta. É que agora isso é lixo. O pessoal já comeu. Mas eles deixam aqui. Às nove da manhã. Nove da manhã é o primeiro. Uma da tarde. E seis é a janta. Olha o que sobrou de comida aqui. Das coisas que eu não comi até agora. É muita coisa, gente. Eu como, como, como e ainda sobra. Tô engordando aqui. Olha esses cinema bands que eu tava falando pra vocês. Mini. Mini. É bom demais. Panqueca. Isso é o que sobrou. É o que sobrou aqui. Ó, só fazer um top aqui também. Curti demais. Ó o alquim gel ali que não pode faltar. Olha esse boné da O'Hunter. Top. Livro que eu estou lendo agora. Sempre sobre viagens a cavalo. Essa é sobre Basha O'Reilly. Uma mulher que viajou da Rússia até a Inglaterra. Muito top esse livro. Quem gosta de viagens a cavalo. Ó aqui que top. Da Rússia. Muito, muito chique. E mostrar o banheiro pra vocês também, né? El baño. Ó. Já tá uma zona aqui as minhas coisas. Mas é grande. É bonito, ó. É caro o hotel, mas dá pra passar três dias aqui. Vocês não acham tranquilo? Três dias sem poder sair. Eu tô triste que já tá acabando já, falar a verdade pra vocês. Porque eu achei que não ia gostar, mas foi top. É isso aí, meu povo. Esse é o quarto onde eu tô fazendo minha quarentena de três dias obrigatória aqui no Canadá. Agora eu quero saber de vocês aí. Eu vou ficar no Canadá agora um tempo, né? Vou ser embaixador de Calgary. Vou fazer TED Talk. Tem muita coisa legal aí. Vou mostrar o rodeio de Calgary pra vocês, como vocês nunca viram antes. Um dos primeiros grandes eventos do mundo retornando aí, depois da pandemia. Então, o que você quer ver? Deixe aí um comentário nesse vídeo. O que você gostaria ver do rodeio de Calgary, de Alberta, depois vou voltar pra Toronto, do meu documentário, do Canadá em si. O que você quer ver? Quer ver preço das coisas no supermercado? Quer ver os parques nacionais? Quer ver cavalo? Quer ver rodeio? Quer ver comida? Quer ver... Escutar música? Ver arte? Fala pra mim que eu vou mostrar pra vocês aqui. Deixe seu like. Ativa o sininho aí que ajuda a gente mais. Tô começando essa trajetória com o YouTube agora. Então, dá uma força aí pra mim. Manda esse vídeo pros amigos. Vai compartilhando que ajuda demais. Dá conta. Tamo junto. Misturado. Começou a jornada. Canadá. Depois agora dos três dias que eu passar aqui nesse hotel, nesse quarto de hotel em Toronto, eu vou pro meu Airbnb em Calgary, Alberta. É num sótano. Todas as casas do Canadá tem um sótano aqui por causa dos tornados. Aqui tem muito tornado, então o pessoal tem que esconder embaixo no sótano. Então, eu vou mostrar pra vocês essa casa. É um apartamento dentro de um sótano. Vou ter que ficar lá dentro mais 11 dias. Tem meu voo também pra Calgary, né? Vou mostrar um pouco disso pra vocês. E aí, tem rodeio. Eu sou embaixador mais uma vez. Tomou o rodeio do Canadá, o Calgary Stampede. Com o embaixador, você tem que abrir o desfile. Vai ter desfile. Vou entrar montado a cavalo. Então, você não pode perder os próximos vídeos, que vai tá top demais da conta. Tchau. Obrigado. Tchau.